Glorioso Marte, São Sebastião, Soldado de Cristo, o Exemplo de Cristão, hoje nós viemos pedir vossa intercessão junto ao trono do Senhor Jesus, nosso Salvador, por quem destes a vida. Vós que viveste a fé e perseverança até o fim, pedia Jesus por nós para que nós sejamos testemunhas do amor de Deus. Vós que esperastes com firmeza nas palavras de Jesus, pedia Ele por nós para que aumente nossa esperança na ressurreição. Vós que viveste a caridade para com os irmãos, pedia Jesus para que aumenteis o nosso amor e o nosso amor para com todos. Enfim, glorioso Marte, São Sebastião, protegei-nos contra a peste, a fome e a guerra. Defendei nossas plantações e nossos rebanhos, que são dons de Deus, para o nosso bem e para o bem de todos. E defendei-nos do pecado que é o maior de todos os males. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Sebastião, rogai por nós.